Oi, faz tempo que a gente não bate de cara um no outro Oi, assim tão pertinho, com a cara grudada, nariz com o nariz Oi, nós tamo tão perto um do outro que nem dá pra ver a fisionomia Afasta um pouquinho, vá mais pra lá pra dar perspectiva Ah sim, porra, agora eu te reconheço Eu te vi de longe, vou falar com esse cara, deve ser ele Tem todas as características, o mesmo cabelo É, vamos lá, vamos ver e tal Mas eu não tinha certeza, cê estava meio com pressa Então fui chegando devagar, pensando Pô, mas ele tá diferente e nesse momento você apareceu Oi, faz tempo que a gente não bate de cara um no outro Oi, assim tão pertinho, com a cara grudada, nariz com o nariz Oi, nós tamo tão perto um do outro que nem dá pra ver a fisionomia Afasta um pouquinho, vá mais pra lá pra dar perspectiva Ah sim, porra, agora eu te reconheço Eu te vi de longe, vou falar com esse cara, deve ser ele Tem todas as características, o mesmo cabelo É, vamos lá, vamos ver e tal Mas eu não tinha certeza, cê estava meio com pressa Então fui chegando devagar, pensando Ô, mas ele tá diferente e nesse momento você apareceu Oi, faz tempo que a gente não bate de cara um no outro Oi, assim tão pertinho, com a cara grudada, nariz com o nariz Oi, nós tamo tão perto um do outro que nem dá pra ver a fisionomia Tchau, tchau Tchau, tchau Vera, eu tive um sonho com você Nossa, sabe a venda? Eu tava lá na porta e ouvia você cantando Mas cantando mesmo, o que que deu na Vera? Eu pensava, ela nunca foi disso E será que é ela mesmo que vai ver que ela tá distraída? Pois nem é época de cantoria Eu fui me aproximando, queria ver seu rosto de perto E vi, você tava tão feliz Quer que eu conte? Você tava tão feliz que eu pensei que você fosse explodir Eu achei estranho, nós nem estamos em fase de felicidade O que que deu na Vera? Então fui perguntar Ô Vera, Vera, o que que há com você? Nossa, cê estava tão entretida Que só cantava, dançava e dizia Cê não vê? É que eu estou enfim apaixonada Vê que absurdo, Vera E nem é época de paixão Vera, eu tive um sonho com você Nossa, sabe a venda? Eu tava lá na porta e ouvia você cantando Mas cantando mesmo, o que que deu na Vera? Eu pensava, ela nunca foi disso E será que é ela mesmo? E vai ver que ela tá distraída Pois nem é época de cantoria E fui me aproximando Queria ver seu rosto de perto E vi, você tava tão feliz Quer que eu conte? Cê tava tão feliz que eu pensei que você fosse explodir E eu achei estranho, nós nem estamos em fase de felicidade O que que deu na Vera? Então fui perguntar Ô Vera, Vera O que que há com você? Nossa, cê estava tão entretida Que só cantava, dançava e dizia Cê não vê? É que eu estou enfim apaixonada Vê que absurdo, Vera E nem é época de paixão Daninha é cachorrinha A pulga é a pulga Que mora na Daninha A gente pega a Daninha E lava, esfrega Passa sabão Passa shampoo E a pulga, danada É a pulga pequena Que pula do pelo da Daninha E belisca, gente Daninha é cachorrinha A pulga é a pulga Que mora na Daninha A gente pega a Daninha E passa um pito nela Põe de castigo Põe de castigo Não adianta A pulga é pequena E a gente não vê Daninha é cachorrinha A pulga é a pulga Que mora na Daninha A gente pega a Daninha E lava, esfrega Passa sabão Passa shampoo E a pulga E a pulga é a pulga E a pulga é a pulga E a pulga é a pulga Que pula do pelo da Daninha Daninha é cachorrinha Daninha é cachorrinha A pulga é a pulga A pulga é a pulga E a pulga é a pulga Não pode usar qualquer palavra Então por isso que não dava Eu tentava, repetia, achava lindo e colocava Se não cabe, se não pode, tem que trocar de palavra Ah, mas é tão boa essa palavra Carregada de sentido, com um som tão delicado Agora eu vou ter que trocar Ah, vai se danar Ah, tem que caber Ah, ninguém repara Ah, tem que entender Ah, mas tá na cara Então muda Aham Hum Xiii Ai, 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 ai Ah, tá Nossa, é isso Ei, ou Ara Ah, ah Ah, ah Ah, ah Não pode usar qualquer palavra Então por isso que não dava Eu tentava, repetia, achava lindo e colocava Se não cabe, se não pode, tem que trocar de palavra Ah, mas é tão boa essa palavra Carregada de sentido, com um som tão delicado Agora eu vou ter que trocar Agora eu vou ter que trocar Ah, vai se danar Ah, tem que caber Ah, ninguém repara Ah, tem que entender Ah, mas tá na cara Então muda Aham Hum Hum Xiii Ai, 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 ai Ah, tá, tá Nossa, é isso Ei, ou Ara Ah! 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 Basta cê me dar mais um pouquinho, falta um pouquinho, não vai deixar de completar agora, né Cristina? Uma prenda qualquer que cê me dê de coração? Cristina, você me adula tanto, eu não me comovo, bem que eu aproveito, fico numa boa, mas não me comovo, né Cristina? Mas não desanima não, basta cê adular mais um pouquinho, falta um pouquinho, aí sim, Vai ficar gostoso, pois então talvez eu me apaixone, já pensou Cristina, a gente junto? É melhor pensar depois e pronto, pode ser nós nos amamos Cristina, mas não importa, é pouco demais Veja bem, tá faltando toda essa parafernália amorosa, que ajuda, que encanta, que dá alguma consistência Cristina, cê está tão bonita e eu não te elogio, bem que eu observo, fico até orgulhoso, mas não te elogio, né Cristina? Mas não desanima não, basta se enfeitar mais um pouquinho, falta um pouquinho, não vai desanimar agora, né Cristina? Uma mudada no cabelo, uma vaidadezinha a mais? Cê mexe nos momentos meus que já estavam tão longe E traz tudo de volta, e agora o que é que eu faço com isso tudo aqui? Tem sido tão desconcertante que eu fiquei sensível E agora cê fala comigo brincando, mas não dá risada Já penso que é sério, me envolvo com a história e sofro, meu bem Tanto que quando depois você ri não adianta Me aperto um nó na garganta Cê tem esse modo de ser, ai meu Deus tão sereno E eu tenho pressa e estou sempre na frente E você não acelera um passo No entanto é irresistível ver você já machucado Insistindo pra que eu veja onde cito o verdadeiro amor Cê mexe nos momentos meus que já estavam tão longe E traz tudo de volta, e agora o que é que eu faço com isso tudo aqui? Tem sido tão desconcertante que eu fiquei sensível E agora cê fala comigo brincando, mas não dá risada Já penso que é sério, me envolvo com a história e sofro, meu bem Tanto que quando depois você ri não adianta Me aperto um nó na garganta Cê tem esse modo de ser, ai meu Deus tão sereno E eu tenho pressa e estou sempre na frente E você não acelera um passo No entanto é irresistível ver você já machucado Insistindo pra que eu veja onde cito o verdadeiro amor Antes o Japson me levava nas costas até a metade Depois afundava na água Eu continuava nadando até o fim Onde começava a estrada ligando o riacho, as casas Depois que uma onda se acaba A outra já vem solene Esse lugar é dinâmico, gente Evita-se muitas doenças aqui Por isso que o Japson é jovem Aqui ele vive feliz Tanto que ele quer ajudar Ajudando a atravessar Ele sabe resistir O tempo que intimida a gente Mas ele dá força até o início do fim Quando eu já começo a ficar menos moça Essa estrada mudou um pouquinho Mas ainda me leva pra casa bem rápido Feliz Se eu souber que o Japson está lá Se eu souber ou se eu soubesse Se eu souber ou se eu soubesse eu iria Se eu não posso eu não vou Então é o Japson quem vem Quando eu já começo a ficar menos moça Essa estrada mudou um pouquinho Mas ainda me leva pra casa bem rápido Feliz Se eu souber que o Japson está lá Se eu souber ou se eu soubesse Se eu souber ou se eu soubesse eu iria Se eu não posso eu não vou Então é o Japson quem vem Se eu souber que o Japson está lá Se eu souber que o Japson está lá eu iria Se eu não posso eu não vou Então é o Japson quem vem Talvez, quem sabe, seja brilhante Mantendo esse mesmo jeito Nem que mude muito Sempre mantendo coração aberto Se nosso comandante volta Talvez, quem sabe, seja brilhante Cuide bem dele, olha por ele Olha por ele, olha por ele Olha por nós E adivinha quem, adivinha quem vem Adivinha quem vem Apontando lá em cima no alto do morro Gente, é o nosso velho comandante Esquisito, como ele vem Triste Tristeza não é do seu feitio E anda sempre bem acompanhado Detesta a solidão E há muito jeito de evitar a violência Que habita o peito dos homens Não entendo Esse mesmo jeito Nem que mude muito Sempre mantendo Coração aberto Sim Nosso comandante volta, sim Talvez Quem sabe O futuro Seja brilhante Cuide bem dele, olha por ele Olha por ele, olha por ele Olha por ele Olha por nós Olha por ele Olha por ele Ele fez uma canção bonita pra amiga dele E disse tudo o que cê pode dizer pra uma amiga na hora do desespero Só que não pôde gravar E era um recado urgente Ele não conseguiu sensibilizar o homem da gravadora E uma canção dessa não se pode mandar por carta Pois fica faltando a melodia E ele explicou isso pro homem Olha, fica faltando a melodia E era uma canção bonita pra amiga dele Dizendo tudo o que cê pode dizer pra uma amiga na hora do desespero Dá pra imaginar como ele ficou, né? Com seu violão Leva o seu canto e reproduz com uma fidelidade incrível Não deixe escapar uma atuação da memória E sua amiga é ligada em homenagem E não pode viver sem uma canção assim Que diga uma porção de coisas do jeito dela Então ele mobiliza o pessoal todo pra aprender a cantar sua música E poder cantar pro outro E esse então pra mais um outro Até chegar na amiga Então ele mobiliza o pessoal todo pra aprender a cantar sua música E poder cantar pro outro E esse então pra mais um outro Até chegar na amiga Ele fez uma canção bonita pra amiga dele E disse tudo o que cê pode dizer pra uma amiga na hora do desespero Só que não pode gravar E era um recado urgente Ele não conseguiu sensibilizar o homem da gravadora E uma canção dessa não se pode mandar por carta Pois fica faltando a melodia E ele explicou isso pro homem Olha, fica faltando a melodia Filho, se cuida, você quer chorar Cê não percebe, mas eu sinto que cê quer chorar E sinto que cê não percebe E são tão tristes o modo de você ser As coisas que você vem dizer pra gente, filho Você ri, você canta, você é um grande guerreiro Não fraqueja, não demonstra nada Mas chora É o mínimo que cê tem que fazer Chora antes que chorem por você Filho, repara, você tá chorando Cê não percebe, mas eu vejo que cê está chorando E vejo que cê não percebe E são tão simples os olhos que você faz A boca que você treme quando conversa, filho É tão triste, é tão simples É tão bem simulado No entanto, eu percebo tudo Ignoro Ignoro de propósito, sim E espere que eu chore por você A boca que cê está chorando A boca que cê está chorando Quer saber por que que eu tô cansado Cada vez que eu começo a pensar Me vem tudo de vez e eu não penso mais nada Quer saber como é que eu penso Quer saber por que que eu tô cansado Cada vez que eu começo a pensar Me vem tudo de vez e eu não penso mais nada Eu vou pensar um assunto, certo? Um assunto que eu escolho, é claro Então eu faço força, 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 força E olha o que acontece Não adianta ter cabeça Ela pensa o que quer Para a cabeça Você se enlouquece Não cansa você Minha cabeça, me ajude Pense tudo, tudo com calma Não se exalte Nunca tive tão possuída Nunca Você é danada, é mágica Concentra, reflete Inverte um pouco, raciocina Nem que dê no mesmo ponto Enfim, você é livre É livre, mas não de mim Quer saber por que que eu tô cansado Cada vez que eu começo a pensar Me vem tudo de vez e eu não penso mais nada Quer saber como é que eu penso Quer saber por que que eu tô cansado Cada vez que eu começo a pensar Me vem tudo de vez e eu não penso mais nada Eu vou pensar um assunto, certo? Um assunto que eu escolho, é claro Então eu faço força, 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 força E olha o que acontece Não adianta ter cabeça Ela pensa o que quer Para a cabeça Assim se enlouquece Não cansa você Minha cabeça me ajude Pense tudo, tudo com calma Não se exalte Nunca tive tão possuída Nunca Você é danada, é mágica Concentra, reflete Inverte um pouco, raciocina Nem que dê no mesmo ponto Enfim, você é livre É livre, mas não de mim Olha o Geraldo Tá chegando Tá morrendo de vontade De entrar no carnaval Se carnaval não é pra homem Cê tá louco, Geraldo Carnaval vai todo mundo Vejo Paulo, vejo Pedro Todo mundo dando força Pra você entrar também Você não vai? Não vou Olha o Geraldo O pessoal exatamente Não percebe Eles são bando lá na porta Não vou Não quero Eu fico envergonhado Fica todo mundo olhando Todo mundo reparando Todo mundo me secando Eu fico envergonhado Fica todo mundo olhando Todo mundo reparando Todo mundo me secando Eu fico envergonhado Fica todo mundo olhando Todo mundo reparando Todo mundo me secando Eu fico envergonhado Fica todo mundo olhando Todo mundo reparando Todo mundo me secando Eu fico envergonhado Fica todo mundo olhando Tá morrendo de vontade de entrar no carnaval, descarnaval não é pra homem, cê tá louco Geraldo, carnaval vai todo mundo Vejo Paulo, vejo Pedro, todo mundo dando força pra você entrar também, você não vai? Não vou Olha o Geraldo, o pessoal já tá dentro e não perceba, olha o sambando lá na porta Tenga ticatanga, 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 ticatanga Não vou, não quero, eu fico envergonhado, fica todo mundo olhando, todo mundo reparando, todo mundo me secando Eu fico envergonhado, fica todo mundo olhando, todo mundo reparando, todo mundo me secando Eu sei o que é errado, porque todo mundo é lado, porque todo mundo para, porque todo mundo se sente Não vou Gosto dela, meio velha assim mesmo Ainda ontem comentei com meu amigo Ela é meio velha, mas é tão bonita Ele disse, cunche, é mesmo Ela é assim, meio velha, mas é tão bonita É uma beleza espontânea e natural Não tem medo de dizer que está amando outra vez E não diz de qualquer jeito, não No momento que cê está atento Ela cochicha baixinho e tão pertinho Que só pode ser você dessa vez E essa nação é assim com todo mundo Grandaliona, meio velha, mas uma música E quando você menos espera Ela diz, estou livre outra vez Gosto dela, meio velha assim mesmo Ainda ontem comentei com meu amigo Ela é meio velha, mas é tão bonita Ele disse, cunche, é mesmo Ela é assim, meio velha, mas é tão bonita É uma beleza espontânea e natural E não tem medo de dizer que está amando outra vez E não diz de qualquer jeito, não No momento que cê está atento Ela cochicha baixinho e tão pertinho Que só pode ser você dessa vez E essa nação é assim com todo mundo Grandaliona, meio velha, mas uma música E quando você menos espera, eu diz, estou livre outra vez Gosto dela, meio velha, mas uma música Gosto dela, meio velha, assim mesmo Ainda ontem comentei com meu amigo Ela é meio velha, mas é tão bonita Ele disse, cunche, é mesmo Ela é assim, meio velha, mas é tão bonita É uma beleza espontânea e natural E não tem medo de dizer que está amando outra vez E não diz de qualquer jeito, não No momento que cê está atento Ela cochicha baixinho e tão pertinho Que só pode ser você dessa vez E essa nação é assim com todo mundo Grandaliona, meio velha, mas uma música E quando você menos espera, ela diz, estou livre outra vez Um beijo Tão doce quanto o mel que essa mulher produz no seu trabalho Tão quente quanto a mão daquele homem Que me olha como se dissesse, vem Eu amo Ó minha mãe do céu, eu amo inteiro o mel com que tu me alimentas Eu amo, ó meu rei dos mares O calor das mãos com quem me acaricias Ó minha fada, meu rei Trago em minha boca um gosto amargo de tanto mel Arde no meu peito Arde no meu peito um menino que não me deixa em paz Por tudo que fizemos, por todo amor que possuímos Atendam, eu só quero um beijo Mais nada Um beijo Tão doce quanto o mel que essa mulher produz no seu trabalho Tão quente quanto a mão daquele homem que me olha como se dissesse, vem Eu amo Ó minha mãe do céu, eu amo inteiro o mel com que tu me alimentas Eu amo, ó meu rei dos mares O calor das mãos com quem me acaricias Ó minha fada, meu rei Trago em minha boca um gosto amargo de tanto mel Arde no meu peito um menino que não me deixa em paz Por tudo que fizemos, por todo amor que possuímos Atendam, eu só quero um beijo Mais nada Um beijo Mais nada Feito um satélite eu vivo rondando essa mulher Às vezes eu chego perto pra ver o rosto dela E é estranho, eu sinto ao mesmo tempo um bem E um mal Coisas de quem ainda não sabe muito bem o seu estilo E feito uma voz quer caminhar em todas as direções Às vezes eu também me afasto pra poder pensar Quem é essa mulher que vive me chamando Larga de ser bobo, rapaz, vem pra cá Que história é essa de querer ficar aí calado Respira fundo Faz esse ar quente subir E deixa essa voz suar Que a promessa de luz faz o ar quente brilhar Feito uma lua Eu vou seguindo essa mulher Com os olhos num lenço molhado E já tá pronta pra uma nova festa Confiante Festa com canções bonitas, sem dúvida Com ar de modernidade Gente jovem E é inevitável A nostalgia E nostalgia Minha negra Não tem origem muito certa, não Cê tá bonita Cê tá com cara De que se deixar Cê engole a festa Essa boca pintada Parece moça nova Que coisa mais fina Pudera Cê tem guardado tanto amor Esse tempo todo A noite se estende É tarde Mas ainda é pouco pra sua vontade É tarde Não te significa absolutamente nada É tarde É tarde É tarde Nada É aí que bate A nostalgia Mas você não se entrega Esse sentimento não que eu sei Cê tá em outra Cê tá com uma força Que não tem quem te acompanha Durante a festa Dançou que nem uma doida Que coisa mais linda Verdade Cê esteve mais perfeita Que qualquer menina Com os olhos num lenço Molhado E já tá pronta Pra uma nova festa Confiante Festa com canções bonitas Sem dúvida Com ar de modernidade Gente jovem A morena tá deselegante Coisa mais comum Quando envelhece Não é verdade No entanto Ela ficou tão insegura Insegura Ela tá baratinada Cê não vê Os olhos dela O corpo dela Tudo torto Torto Ela tá desengonçada Cê não vê Ela tinha a bossa Tinha tudo Tem mais nada Se ela envelheceu Foi de tristeza Ou entristeceu Já de velhice Não se sabe O fato é que Ela tá muito abatida Abatida Ela tá triste pra caramba Cê não vê Nos olhos dela Totalmente esbugalhados Tristeza Isso já é desespero Cê não vê Quando ela passa Todo mundo cai na fossa Nossa Se você visse essa morena Ela tinha um molejo Que nem Cadillac Tinha aquela época Por isso é que ela Tá tão esquisita E é por isso É que ela Tá tão insegura Quero essa morena Assim mesmo Como é que eu vou explicar Isso pra ela Não tem jeito Não tem jeito Só se ela sentir Que eu sou sincero Sincero É que eu tô apaixonado Cê não vê Como é que eu fico Eu fico todo arrepiado Duvida Cê não viu Essa morena Cê não sabe Que ela velha Vale mais que qualquer moça Aliás Você chegando A conhecê-la Você diz Que eu tô acabando De fazer Uma canção De amor pra ela Prova da maior sinceridade E de que eu quero essa morena Assim mesmo Prova da maior sinceridade E de que eu quero essa morena Assim mesmo É prova da maior sinceridade Sim E de que eu quero essa morena Assim mesmo E de que eu quero essa morena Cança-se Esse sentimento infinito Tomou conta de mim De um tal jeito Eu procurei definir É preguiça Incapacidade de seguir Cança-se De tentar ocupar um novo espaço Esse cansaço físico e mental Eu ando tão desanimado Que nada nesse mundo Me arrasta além de mim Além desse bendito cansaço Deve ser um sentimento particular E então eu saí pela cidade Mas a violência De seus dias De seus dias é tamanha Espantou a esperança Que eu trouxe Da última viagem E ela foi embora Agora estou vazio Sem palavras Sem imagens Felicidade me abrace Bem forte Eu tenho certeza Que um sentimento novo E não é cansaço Não é não Não calculas como sofre O meu pobre coração Por faltar o teu carinho Junto do meu violão Não calculas como sofre O meu pobre coração Por faltar o teu carinho Junto do meu violão E assim é tudo enfim Meu doce chequere Mas eu não me conformo Viver longe de você E assim é tudo enfim Meu doce chequere Mas eu não me conformo Viver longe de você Vem depressa sem demora Pra eu não mais viver em vão Que as saudades já são tantas Dentro do meu coração Vem depressa sem demora Pra eu não mais viver em vão Que as saudades já são tantas Dentro do meu coração E assim é tudo enfim Meu doce chequere Mas eu não me conformo Viver longe de você E assim é tudo enfim Meu doce chequere Meu doce chequere Mas eu não me conformo Viver longe de você Viver longe de você Obrigado.